Eu já participei de festa junina. Dezembro de 87, eu estava numa festa junina, subi nos pau de sebo, que tem vários, aí comi ganjica, fiz as coisas, aí tinha um homem, o Gelso, que era da barraca da rapadura, né? Aí tá o Gelso, fui pra trás da barraca dele, e falei, rapadura? Mãe... Não, é duríssima. Mãe, oi, oi. Ela também tá de caipira, né? Galinha caipira, né? Oi, graça! Menino, olha aqui, achei essa roupa, essas coisas, as coisas que minha tia Geraldo deixou pra trás, você acredita? Acredito, dá pra sentir o cheiro aqui de naftalina, ficou de velho, né? Tem essa arrumação toda, o que tá acontecendo? Eu tô experimentando a roupa, enfeitando a casa pra festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a dois dias, mas eu já tô ajeitando as coisas, já, adiantando. Ai, que bom, que adiantaram todas as maquiadas, adiantaram, eu tô entrando no clima, né? Aqui, falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer a melhor festa junina dessa, comunidade, tá bom? Vai ter várias atrações e atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, graça, não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, porque você dá o beijo, você ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, não, obrigada. E você tá fazendo o quê aqui? Parar? Pode saber? Vem comprar mensalidade, tá? Seus impostos e tributos. Não, não, mensalidade tá tudo em dia, eu tô até feliz, tá tudo fluindo, né? Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né? Sacatequinha, né? Pabro preso. Agora, ó, não se empolga não, tá? Catequinha já foi solto, tem origem já. Tá maluca? Quê? Tá falando do seu irmão, da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor, o Pabro não tem culpa de nada. Pabro toda vez cria confusão aqui, graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putal. Não pensa que é dona do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim não tá montando porque o Moreira não funciona. Então tu vai tipo a porra. Ah, aqui minha chubacona é pra tu, seu puto velho. Que isso, Cunha? Que que é isso? Você tá passando mal, menina? Não, Carol, eu tô aqui passando mal. Eu tô aqui treinando meu quadradinho de quatro. Ah, tá. Ai, Cunhada, tu podia me ensinar a dançar. Claro, Cunha, salta o som lá pra gente dançar. Meu amor. Vem embora, ó. Quadradinho. É bom ou não? É bom ou não? Pô, caçar a bunda é fácil, né? Esse mais, Brite, isso é Cunha. Eu acho que eu cheguei no meu limite. Nossa, pra fazer essa merda aí também é um corpo estranho desse, né, garota? Ai, não, nem era. Rainha da Passarela, mãe, por acaso, sabe dançar? Claro que eu sei, querida. Eu não sei se vocês comentaram que eu fiz... Bruxão! Bruxão! Eu fiz parte da Galatas Popozuda, amor. Sério? Aham. É fã. Então, Santa, que eu vou te contar. Conta, conta, sogrinha. Dezembro de 86, eu era residente ali de Quintino, Boca e Uva. Hum. E aí quando eu tava correndo, uma hora eu encontrei Valesca. Pocozuda? Aham. E aí a gente se afinizou, tivemos uma relação e nessa época eu dava direto o disco de ouro. Mãe! Querida, eu tô falando do disco de ouro do programa do Minicalque. Era aquela moça cantar e falar, seu Gugu, é hora do disco. Ih, é que chama? Tem graça. Oi. Menina, vamos dançar. Tá bom, eu tava limpando o chão agora. Ah, eu vi que você tava... Eu vi, eu tava loucona. Era o chão, né? Novidades boas. Quais, quais? Ai, Hilda, presidente da associação de moradores, vai lá dar um... O que ele confere pra gente do bairro funk? Que barato, né? Que barato. A nossa aula. Tá de pé? Aí depende de você, esse negócio de ficar de pé é mais pro homem. Eu não vou gerar nenhum tipo de problema na sua casa não, porque eu soube que você é comprometido. Não, na verdade, o que é comprometido é meu dinheiro, né? Com as contas, eu mesmo tô... Então sábado tá de pé. Ah, eu já te falei que depende se você vai... Tá bom. Então até sábado. Até sábado, cara. Meninas, até... Tchau. Valeu, valeu. Eu estou enamorada. É, eu tô vendo, tu tá ridícula. Porque tu podia, pelo menos, tentar fazer que nem eu. Dar uma de difícil. Pra quê? Tanta coisa boa pra dar, vou dar de difícil? Ah, pra porra. Brity, vamos pra casa. Não, eu tô... Você tá ensaiando. Com ela não, tá? Ela se tornou um exemplo. Mãe, que bom exemplo. Ela tava ensinando você com o bairro. Tá? Eu vou ficar aqui dançando. É isso mesmo. Agora, se tu não tem mulher pra tomar conta de você, quer pegar, pega, Luiz. Alelu, família! Ai, alelu, mãe. Ei, dona Graça, já começou cedo o drama, hein? Daqui a pouco, ela vai começar com aquele papinho dela de que vai juntar a trouxinha e vai sumir de casa. Você sabe de quem é essa casa aqui? Sabe de quem está no testamento? Que testamento, mano? Vovó deixou em Nova Espanha da Lourdes Amaral. Ela deixou um testamento. Maria da Graça. Chamei Neguel, três pontos. Tá tirando, mãe. Não quer? Fora! Me ponha daqui pra fora. O que que deu, Brity, nessa mulher? Ô, mãe, da onde essa história que a senhora sabe costurar, hein? Eu não vou admitir. O quê? Esse seu deboche. Mãe! Tô vendo uma máquina aqui. Nunca vi a senhora costurando. Então, eu não sei de onde vem isso. Macon! Eu trabalhei numa fábrica. Quando? Que eu nunca vi, mãe. Eu trabalhei numa fábrica em dezembro de 87. Ah, tá. Trabalhava museu, várias minhas amigas. Eu pegava uma costura e tinha um rapaz que eu me envolvi. O Márcio. E eles tinham uma agulha. Mas era um pouco fina. Essa máquina aqui é profissional. De onde a senhora arrumou? Da vovó. Ah, agora eu entendi que a senhora colocou minha avó aqui dentro, né? Tá se aproveitando das coisas dela. Ela não tá se aproveitando de nada. Da minha água. Lá, velho. Da minha luz. Que eu fiz jardineirinha pra ela. Fez uma jardineirinha. Meu Deus, mãe. Tá muito interesseira. Coitada da mulher. Quem que é interesseira? Quem que é interesseira? É tu. Breast 1. Breast 2. Calma, mãe. 2,87. Ei, para, para, para. Não, 2,87 era a minha altura. Eu fui envelhecendo e tô com 1,60. Misericórdia. Era uma girafa. Olha aqui. Tu não tá falando com suas amigas não, hein? Eu não falei nada. Tu não está falando com as tuas amigas. Tu não tá falando com a Sara Coisa Estranha. Tu não tá falando com a Afravinha Caraticão. E tu não tá falando com a Natasha Tocha Olímpica não, hein? Tocha Olímpica? É, que vive carregando a tocha de mão em mão, mas não apaga o fogo. Gente, que gritaria é essa aqui? Quero dormir. Ué, mas já? É que galinha dorme cedo. Eu sabia que era vocês, né? Mas tu é muito barraqueira, né? A graça. É a única opção que Deus me deu. Porque se meu marido não arma o barraco, barraqueira tem o que ser. E outra coisa, hein? Comprei uma calça que não me serviu. Ficou larga aqui na minha cintura. É, quero trocar. Troca comigo então, Keisiane. Cartque Brit gosta das minhas calças autorã, né, Brit? Eu até só vim assim furando coisa mais linda, não é? Com a mais bonitinha. Acabou essa imagem deprimente? Sinceramente, olha aqui. Não tem troca, tá? Não estamos trabalhando com trocas, evoluções. Simplesmente a loja fechou. Ah, fechamos para balanços. Ai, eu faço o que com a calça? Enfia no teu cu... Ah, é. Não precisa. Ah, porra. Olha, graça, é melhor mesmo ter fechado essa loja, sabe? É. Tu não entende nada de moda mesmo. Engraçado pra cacete. Por favor, o que tu não entende de moda, querida? Eu já fui a Cholessa. Eu e a Yves Alohane. Alohane que te traz. Olha aqui, querida. Em dezembro de 97, eu vestia aquele grupo, o Dodô do Pixote. Mentira, mãe. Até o Dodô? Isso é tua, né? Por isso que eles fizeram aquela música em minha homenagem. Qual? Nem de graça. Ah, esse é claro. Eu gosto. É só não beijar tão bem. Esse é o nosso meu cu, Tomás. É pra cá, esse é o meu cu. Nem de graça. Nem de graça. Nem de graça. Esse é o meu cu. Vai mais alto. Esse é o meu cu. Vai, Deus. Trocar o gás, hein? Se não, ninguém corre. Se não trocar esse gás. Ah, tô mesmo. Tem que trocar. Tem que trocar. Tem que trocar. Não é verdadeira, não. Cara... Que dia, hein? Que dia esse? Que dia. Que dia. Mãe, ainda tem um monte de gente pedindo calça aqui na internet, sabia? Aproveita que acabou essa bagunça toda e abre sua grande empresa. Não estou abrindo pequena empresa, só abre pequenas empresas para grandes negócios. Eu já abri a minha pequena empresa. Gente, o que eu já vi de grandes negócios... Lá com você eu posso abrir o curso do Sebrae. Ô, mãe, e eu, hein? Vai ser o Mei. Mei? Mei estranha. Ô, mãe, o que a gente vai fazer com esse margem sem calça que a gente tem aqui em casa? Ah, mas não tem problema não, que eu não vou fazer essa feita, não. Eu vou pegar pra mim. Isso. Me volta aqui. Me volta aqui. Você não vai pegar uma calça. Ô, dona graça. Coitada. Olha, Viosso. Você não me obriga a gritar com você, tá, ô coisa feia? Olha aqui, ó. Não vão pegar... O que você vai fazer? Eu tô tranquila. Eu vou doar essas calças todas. Ah, é? Uma a uma. E vai doar pra quem, querida? Para o grupo Pixate. Que? Ah, tá. Eu vou doar as cem calças pra ele, porque meu sonho é dar cem calças pra esses homens. Ai, porra! Que patética! Que patética! Vem pra gente, porra! Vem pra gente, porra! Vem pra gente, porra! Vem pra gente! Vem pra gente! Vem de graça! Vem de graça! Vem de graça! Vem de graça! Vai! Vai! Ô, Flávio! Vem cachorra contigo! Mas você tá limpando tanto esse bar, que é de quê? Vai ter bairro funk aí hoje? Porque se tiver, ó... A gramurosa chegou! Não! Hoje é o torneio de futebol inter-bandoleiros. Vai ter bandido pra tudo quanto é lado aqui hoje. Adoro! Adoro bandido! Ô, Mãe! Tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bri-bri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava pra tua cara, mas deu perigo. Vou botar aqui uma fraca. Perigo, brito e resíduo. Tu concorda com isso, Brávio? Minha mãe tem razão no que ela tá parando. Eita! Que bonito, hein? Não, êxito não é. Ô, Brite, que história é essa, hein? Que você tá gostando de bandido? Fala aqui na minha cara, véi. Para de bobeira! Eu tava falando de nós, falando da gente. Mas nós não somos bandidos. É bandido sim. Vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro pra botar na cara de você. Ô, Frabo, eu escutei aí. Eu posso participar desse campeonato, véi? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos! Menos, tá? Ó, bocado de tempo que tu não vê uma bora. Ah, quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha? Que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui. Cê sabe que eu fico com as bolas todas de fora. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada. Me desculpa. A nossa comunidade nunca ganhou tornei nenhum. Nunca ganhou, mozinho. Porque a mamacita aqui nunca foi participar. Cê é patomba-tomba. Ah, tá querendo documentário? É aqui, Patu. Ô, ô, sogrinha. A senhora nem conhece os jogadores de futebol? Quem que não conhece? Eu já trabalhei na seleção brasileira de televisão. O quê? Sim. Fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era... Era de lá. Ó, mãeê, mãeê, mãeê. Ô, Caô, ô, Caô, explica essa história direito. Querida, eu vou explicar. Senta que vem história, tá? Ô, Dani, era Copa de 94. Eu trabalhava de massagista. E eu fazia massagem no Romário, o baixinho. Dois minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok. E não era só a perna que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Taffarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. Ô, parreirão. Tu entendeu? Ô, mãeê, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula. O Craig Gabi. Não, porque na verdade ele pegava a bola, mas era ele que fazia o gol. E aí numa décis, quando pegou a bola, eu falei, Gabi, gol. Esse ano o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Que eles vão arrumar aí uma jogadora a pé de ouro. A jogadora a prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero... Marraia se envolvendo com bandido! Marraia! Aproveita e fala com ela. Tá na tua casa. Fala lá. Eu vou lá falar com a Marraia. E eu vou tirar essa história. Tchim, tchim, fuchitinha limpo. O que faz? Se envolvendo com bandido. Marraia... Puto de ala. Não!